A atividade aqui é sobre duas rodas e mobiliza muita gente. O objetivo principal da competição é dar visibilidade para o nosso esporte, de forma geral, para o ciclismo. Sentir o desejo no coração de motivar essa galera de fazer os eventos para poder promover o ciclismo. E aí a gente começou a fazer os eventos aqui dentro de Bragança, no interior do Pará, trazendo a gente tanto quanto é alugada aqui do nosso estado e também até do outro estado aqui do Maranhão, tem gente aqui participando conosco, e isso para a gente é muito gratificante, muito gratificante mesmo. Estamos em Bragança, nordeste do estado do Pará, e esse é o desafio de estrada, com direito a 11 categorias diferentes. Competição de ciclismo que reúne atletas apaixonados por aventura, como Leônidas, de 61 anos. E hoje é qualidade de vida. Nós continuamos nas competições, campeonato paraense, já fomos na Norte e Nordeste. Eu sou o atual campeão paraense de contra-relógio, campeão da Coronel Fontoro de 2023, atual campeão. Nessa edição, a rodovia PA-112 foi a escolhida para seu percurso oficial. A estrada é ponto de integração entre diversas localidades do Pará. O evento contou com o participante do Maranhão. Para cá o Pará o ciclismo é maior, e aqui a galera são mais pesada, e gosto de correr para cá, para o Pará. Daqui, desse evento, eu vou chegar em Caru, treinar um mês, que eu já vou viajar para lá, para nós disputar de novo o campeonato lá, e de lá eu vou para São Paulo. Por aqui a idade não importa, o ciclismo envolve todo mundo. É um esporte bem confortável, que eu acho legal, bem competitivo, às vezes para brincar, e tem muita saúde, para correr, para poder brincar na bicicleta, sabe? É muito bom pedalar pelo mundo aí. Atividade física e adrenalina é o que esse esporte proporciona para esse público. O ciclismo envolve cada um deles muito mais do que numa competição, mas também na busca pela diversão e pela qualidade de vida sobre duas rodas. Modalidade esportiva que vai passando de geração, pai e filho juntos na vida e no pedal. Para mim, incentivar o meu filho no esporte é uma dedicação muito importante, porque o esporte, ele traz também para a criança um desenvolvimento, né, no crescimento dele, social, conhecendo as pessoas, e também é um incentivo muito grande o ciclismo, para tirar as crianças da rua, as crianças que são desprezadas, o ciclismo atrai tudo isso. Ciclismo que também é uma oportunidade para quem deseja ingressar no empreendedorismo. A gente já está no ramo de ciclismo, entendeu? Eu gosto de passear, tudo, ou seja, no meio. Porém, a primeira vez que eu trago, né, lógico, aproveitando esse ramo que a gente segue, aí eu abri uma loja online, no momento só é online, porém, aí hoje é a primeira vez que eu trouxe mesmo as peças, algumas só, né, que seria o básico mesmo, que qualquer ciclista, né, pode estar usando a meia, luva, enfim, algumas peças. Do nosso vestuário. Esporte que envolve, integra e desafia. Quem encontrou no ciclismo superação e a realização de um sonho. As mulheres aí estão crescendo cada vez mais o número de mulheres nas competições, e eu espero que cresça cada vez mais, né, os incentivadores também, porque essa corrida aqui incentiva muito a gente a estar participando, né. Cada corrida que tem a categoria feminina, a gente se anima muito. O evento foi destaque por estar ocorrendo no perímetro da rodovia, que já recebeu pavimentação, um sonho de muitos anos, que já começa a ser realidade. Mas isso aqui, nós queremos agradecer a Deus e ao nosso governador do estado. Nós temos uma parcela aqui, mas de contribuição, de correr atrás da obra, de pedir a obra para o excelentíssimo senhor governador. Com certeza que é esse circuito do Montenegro, como está sendo chamado, né, o nosso circuito de ciclismo. Então, parabenizar os organizadores dessa etapa aqui do Montenegro, né, prefeito? Que conta com o apoio também da Prefeitura de Bragança, na estrutura, com o Demutran, com o SAMU e com a equipe também da Guarda Municipal. Dizer a nossa alegria.